É sempre bom nós termos a banda cenoura de um autêntico corral, onde temos todo tipo de animais a berrar e a ganir. Portanto, obrigado aos técnicos de sã. É, mas eu realmente tenho alturas que parece que me estão mesmo nos zoológicos. Macaco não falta, não é no nariz? Não, não, nos zoológicos são animais finos. É o animal mais fino, o animal com mais classe. O animal de berço, estás a saber? É aquele animal como o elefante, que dá-se a moedinha e ele toca o sino. Não, não é preciso a moedinha para tocarem o sino. Exato. Adiante. Ora bom, cá estamos nós e mais uma edição do nosso Corral Social, espaço semanal, onde falamos das notícias do social, do Corral de Moenas e do mundo rural, assim de uma forma geral. E outras coisas acabadas em algo como... França. Como... Bélgica. Adiante, adiante. Pronto. Eu ia dizer bacanal, mas não posso. Pois não, exato. Ora bem, a primeira notícia que merece o nosso destacamento, portanto diz respeito à detenção do famoso cantor de Corral de Moenas, França Lino Lino, e vem aqui na revista Arrebita Tripas. Arrebita, pum pum, arrebita. Segundo a reportage, França Lino Lino é suspeito de vários crimes, a saber, contrabando de resina, falsificação de cuecas belgas, assalto à mão fechada, rapto do muro, e consumo e posto de drogas leves e drogas gordas. Portanto, já estivemos à conversa, obviamente que a gente não diz as coisas por se dizer, como em algum sítio, nós estamos à conversa com ele, para esclarecermos este assunto, e França Lino Lino, que negou todas as acusações, nomeadamente a da droga. Da droga. Da droga. Da droga? Sim. Em que nos disse que era pó de tal congolano. Tem que ser mais... Mais branco, é para chegar no state. Vamos, Isa. Vamos, vamos, vamos. Adiante. Adiante. França Lino Lino disse que Sniffer sempre pode talco inantes dos concertos para a garganta não coar. E que, inclusive, que também o põe nas virilhas para não ficarem assadas com os ilhásticos dos truços. Olha, eu tinha umas que começou a escapar, não é? Começou a romper aquela rosturinha à volta da cueca e aquilo deixou-me ali as brilhas no mês do estado. É complicado. Que a minha mulher disse, onde é que andaste? É complicado, que há pessoas que te ganham uns glândulas e eles... Ah, mas depois vai lá com a agulhinha, com o frio, aquilo... Adiante. França Lino Lino foi detido à saída da sua Rolote, onde tinha dado um concerto intimista para três pessoas, um traveste e um algarbio. Ora bem, vamos deixar então este assunto lá, avancemos para o próximo assunto, que é outro assunto que vamos a falar e que nos deixou abismados. Foi este que veio aqui na revista Pelos e Refegos e diz respeito a umas fotografias em topless da nossa dadinha coisinha. É, tudo poderia ser normal, visto que ela é normal fazer um topless, se não tivesse sido num centro comercial, tanto em espinho. Pois, nós estivemos a analisar as fotografias, que não vamos mostrar que elas são de certa forma bastante sucantes, e depois de vomitar voltámos a analisar e realmente... Se não fosse o nosso realmente profissionalismo, realmente nem sequer realmente comentávamos realmente isto. Exato. Não é? É de tal forma que, quer dizer, à primeira vez até me pareciam com a escola. Bom, mas falámos com a dadinha coisinha sobre estas fotografias e ela realmente disse que não é ela que lá está, portanto, disse que é ela que realmente lá está, mas o peito não. Deste-nos também que não se lembra de ter estado sequer em espinho porque anda bêbada desde o Natal passado. É tipo o peru bêbado, que aquilo lá dá num... Anda por aí bêbado, é que é para o pessoal arrancar as penas. Anda com o peru louco. Bom, isto agora é complicado. Por último temos aqui uma notícia que é uma vonva. A sério? Não é daquelas vonvas? A sério? A sério. É uma vonva. Mas a sério? Não, estou a brincar, já está, estou a brincar. Ora bem, mas pelo menos chamou a atenção das pessoas e acordou as que estavam a dormir. Falamos da festa de lançamento do novo livro de Igor Matias. O livro chama-se Se me tocas no cabelo, levas. Resumidamente, este livro fala-nos da história de um traveste que vendeu a motorizada para fazer um apremanente. Ora bem, isto convém aqui relembrar que estamos a falar de um dos maiores romancistas do Corral de Moinas, que escreveu livros tão famosos como O Peão e a Toalha, Suor e Sandes, e finalmente outro muito famoso que é este, quem te fez essa marca de batom, Cláudia Vera. Todo o G7 de Corral de Moinas ter presente, não só por admitirem o talento do... A quê? Admitirem? Ah, eles admitem que ele tem talento. Também está bem dito. Admitirem, eles admitem que ele realmente tem talento. Está certo. E por admirarem o talento do Igor Matias... Admitem que ele realmente tem talento. E admiram, não é? Sim, sim. Há pessoas que nos admiram, mas é em segredo. É verdade. Pessoas... Ah, o Carlos Oquinho até tem uns peitorais espetaculares. Mas não vai dizer. Não é? Só até ficava mal, porque alguns até são homens. Mas eu admito... E fica a lesená-la. Mas eu admito que isto é tudo mentira. Mas já me viste os peitorais? E tantas vezes. Ah, és que sim. Eu viste-me às escuras, eu fui criado num... Adiante. Admirarem realmente o talento do Igor Matias, como também por estarem a distribuir água ardente do torresmo à entrada. E pois ora, muito bem, vamos nos despedir da melhor forma deste Corral Social desta semana. Foi mais um espaço onde falámos destas pequenas patricoacadas da nossa aldeia Corral... Não sei isto, sei eu agora. É uma coisa, é uma coisa. Não se pode estar repetindo. Não se pode estar repetindo. Olha, dê-la outra vez. Patricoacadas. Ah, que... Consegui, não estás a ver. Portanto, para a semana gastaremos com mais coisas dos nossos F7. Esta água tem muito calcário. Faz favor de me trazer água da torneira, faz-se barato. Ou então porém é aquela coisa que se põe na máquina a lavar. O quê? O amoquina? Põe calcário. Ai, o amoquina? Não, o calcão nitra. Ai, põe uma amoquina que é para se infectar. Bom, pessoal, então é mesmo assim. Acabamos o Corral Social, voltámos para a cenar. Para amquinar. É sempre bom nós termos a banda senhora. De um autêntico Corral, onde temos todo tipo de animais a berrar e a ganir. Portanto, obrigado aos técnicos de som. Ora, cá estamos... Mas é, mas é, mas eu realmente tenho alturas que parece que me estão mesmo nos zoológicos. Macaco, macaco não falta, não é no nariz, é? Não, estás enganado, estás enganado. Não, nos zoológicos são animais finos. É o animal mais fino, o animal com mais classe. O animal de berço, estás a saber? É aquele animal como o elefante, que dá-se a moedinha e ele toca o sino. Bem, bem, bem. Esse não, esse não é preciso a moedinha para tocarem ao sino. Exato. Adiante. Bom. Ora, bom, cá estamos nós, em mais uma edição do nosso Corral Social, espaço semanal, onde falámos das notícias do social, do Corral de Moenas e do mundo rural, assim, de uma forma geral, e outras coisas acabadas em algo como... França. Como... Bélgica. Adiante, adiante. Pronto. Eu ia dizer bacanal, mas não posso. Pois não, exato. Ok. Ora bem, a primeira notícia que merece o nosso destacamento, portanto, diz respeito à detenção do famoso cantor de Corral de Moenas, Francelino Lino, e vem aqui na revista Arrbita Tripas. Arrbita Pum Pum Arrbita. Segundo a reportagem, Francelino Lino é suspeito de vários crimes, a saber, contrabando de resina, falsificação de cuecas belgas, assalto à mão fechada, rapto do muro e consumo e posto de drogas leves e drogas gordas. Portanto, já estivemos à conversa, obviamente que a gente não diz as coisas por se dizer, como em algum sítio, nós estamos à conversa com ele. para esclarecermos este assunto. E Francelino Lino que negou todas as acusações, nomeadamente a da droga. Da droga. Da droga. Da droga. Francelino Lino, em que nos disse que era pó de talco angolano. Tem que ser mais... Mais branco, que é para chegar no sítio. Vamos, 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 adianta-me. Adianta-me. Francelino Lino disse que Sniffer sempre pode talco inantes dos concertos para a garganta não coar. E que, inclusive, que também o põe nas virilhas para não ficarem assadas com os elásticos dos truços. Olha, eu tinha umas que começou a escapar, não é? Começou a romper aquela resturinha à volta da cueca e que ele deixou-me ali as virilhas no mês do estado. É complicado. Que a minha mulher também, onde é que andaste? É complicado, que há pessoas que te ganham uns glândulas e eles... Ah, mas depois vai lá com a agulhinha, com frio, aquilo... Adianta. Francelino Lino foi detido à saída da sua rolote, onde tinha dado um concerto intimista para três pessoas, um traveste e um algarbio. Ora bem, vamos deixar então este assunto lá, avancemos para o próximo assunto, que é outro assunto que vamos a falar e que nos deixou abismados. Foi este que veio aqui na revista Peles e Refegos e diz respeito a umas fotografias em topless da nossa dadinha coisinha. É, tudo poderia ser normal, visto que ela é normal fazer um topless, se não tivesse sido num centro comercial, tanto em Espinho. Pois, nós tivemos a analisar as fotografias, que não vamos mostrar que elas são de certa forma bastante chocantes, e depois de vomitar voltámos a analisar e realmente... Se não fosse o nosso realmente profissionalismo, realmente nem sequer realmente comentávamos realmente isto. Exato. Não é? Não é? É de tal forma que, quer dizer, à primeira vez até me pareciam com a escola. Bom, mas falámos com a dadinha coisinha sobre estas fotografias e ela realmente disse que não é ela que lá está, portanto, disse que é ela que realmente lá está, mas o peito não. Deste-nos também que não se lembra de ter estado sequer em Espinho porque anda bêbada desde o Natal passado. É tipo o peru bêbado. Exato. Que aquilo lá dá num... É... Anda por aí bêbada que é para o pessoal arrancar as pedras. Anda com o peru bêbado. Bom, isto agora é complicado. Por último temos aqui uma notícia que é uma vonva. A séria? Não é? Aquelas vonvas... A séria? A séria? A séria. É uma vonva. Mas a séria? Não, estou a brincar. Já estou a brincar. Ora bem, mas pelo menos chamam a atenção das pessoas e acordou as que estavam a dormir. Falamos da festa de lançamento do novo livro de Igor Matias. O livro chama-se Se me tocas no cabelo, levas. Resumidamente este livro fala-nos da história de um traveste que vendeu a motorizada para fazer um apremanente. Ora bem, isto convém aqui relembrar que estamos a falar de um dos maiores romancistas do Corral de Moinas que escreveu livros tão famosos como O Peão e a Toalha, Suor e Sanders e finalmente outro muito famoso que é este, quem te fez essa marca de batom, Cláudia Vera. Todo o G7 de Corral de Moinas ter presente, não só por admitirem o talento do... A quê? Admitirem? Ah, eles admitem que ele tem talento. Também está bem dito. Admitirem. Eles admitem que ele realmente tem talento. Está certo. E por admirarem o talento do Igor Matias... Admitem que ele realmente tem talento. E admiram, não é? Sim, sim. Há pessoas que nos admiram, mas é em segredo. É verdade. Pessoas... Ah, o Carlos, o Quim até tem uns peitorais espetaculares, mas não vai dizer. Não é? Só até ficava mal, porque alguns até são homens. Mas eu admito... E fica-lhes mal. Mas eu admito que isto é tudo mentira. Ah, mas... Mas já me viste os peitorais? E tantas vezes. Achas que sim. Eu viste-me às escuras e fui criado num... Adiante. Por admirarem realmente o talento do Igor Matias, como também por estarem a distribuir água ardente do torresmo à entrada. E, pois, ora muito bem, vamos nos despedir da melhor forma deste Corral Social desta semana. Não é nada poderes? É... Foi mais um espaço onde falámos destas pequenas patricoacadas da nossa aldeia Corral... Não sei isto, saiu agora. É uma coisa, é uma coisa. É... Não se pode estar repetindo. Não se pode estar repetindo. Olha-te outra vez. É... Patricoacadas. Ah, que... Consegui. Estás a ver. Portanto, para a semana gastaremos com mais coisas no nosso F7. Esta água tem muito calcário. Faz favor de me trazer água da torneira. Faz-se barato. Não é? Ou então porém aquela coisa que se põe na máquina de lavar. O quê? O amucuina? O amucuina? Não, o calgonitra. Ah, e ponha-me o amucuina que é para se infectar. Bom, pessoal, então é mesmo assim. Acabámos o Corral Social. Voltámos para a cenária. Para amucuinar. Como todas as notícias do social e todas as palavras que, evidentemente, acabam em algo como... Amucuinar. Amucuinar. A hora na máquina. Ah, eu já estava... Se desculpe, eu já estava a estranhar. O programa hoje estava a correr tão bem que, efetivamente, pronto, só mesmo estas encomendas para testuar. 15, Corral Social. Eu vou te dizer uma coisa, sabes, Quim? Eu um dia, eu desconfio que vamos levar este moço ao poste. Coitado. Como nós fazemos lá, aos bodes. Para dar cabo do poste, não? Para dar cabo do poste. E eu digo-te uma coisa, estava a correr bem o programa até estes dois chegar. Olha, olha, olha... Estas duas encomendas. Estas duas encomendas. Estas duas encomendas. Olha, olha que eu digo-te uma coisa. Para quem se despede lá do colega repórter com amor e música, anda a falar muito. Mas pronto, não há problema nenhum. Bom, vamos lá então começar. Está o recado dado à encomenda. Vamos fazer isto como as pessoas fazem. Cá estamos nós de novo no nosso Corral Social, o espaço semanal, onde lhe falamos da vida social do Corral de Moenas e outras coisas acabadas em al, como intelectual, como matagala. Olha, matagala faz lembrar a tua prima. Jesus, porquê? Mas Jesus, porquê? Ela tem um campo com muito mato. Ah, pois é. É, 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 é difícil ver. Uma mulher que não se rafa debaixo dos braços, tem matagala aliás, tem dois. Mais vale isso. São dois prédios rurais, um de cada lado. Exato. Ora bem, a primeira notícia que nos chamou obviamente a atenção, como qualquer outra, vem aqui na revista Vodres e Vodas e anuncia o casamento de um dos maiores nomes do Z7, o Ircílio Júlio, mais conhecido como o magnata do Rissol. E com quem é que ele se vai casar? Perguntais vós. Não perguntais, mas fazeis de conta que perguntasteis. Vai-se casar infectivelmente com outro moço. Vai ser o primeiro casamento homossexual de Corral de Moenas, mas não religioso, porque o padre Bonasso já disse que não os casa, porque para homossexuais já lhe bastam os dois perdigueiros que ele lá tem em casa. Bom... Este segundo que vem para aqui escrito vai ser uma festa de... em grande, como a gente chama... Vai ser um forro do andar. Vai ser uma festa de rebimbomalho. Portanto... Literalmente. Literalmente. Portanto, vai ter vários artistas convidados. Podemos enumerar artistas como o Maravilhoso Ruben, que faz magia homossexual. Portanto, faz desaparecer marinheiros em bares à noite. É uma das especialidades. A música vai estar a cargo de vários artistas travestis, como a sensual Lena Diamante, a irreverente Joyce Brown e a sempre surpreendente Lola Santola. Ora bem... Isto agora falando do copo de água, como os noivos queriam que fosse ao ar livre, tirou-se, portanto, o teto dos balneários do Corral de Moenas Futebol Clube e vai ser aí que vai ser servido, portanto, o jantar e o buburete. Exatamente. Além do bufete, onde os convidados poderão encontrar carnes frias, nomeadamente o leitão que está no congelador há dois anos, camarão da Polónia e rissais de croquete. A seguir, temos o jantar, propriamente dito, que vai ter como entrada cerejas de escabece e mileira de gato. O prato de peixe vai ser salmão a amaricas e o prato de carne vai ser costeletas a coisinho. Salmão a amaricas! Salmão a amaricas! É bem bom, digo eu. Vamos mudar de tema que isto já está a ficar. Um bocado, coisinho. Eu gosto das costeletas a coisinho. Mas eu gosto de mileira de gato, é bem bom. Então se for fisquinho, bem bom. Vê-se muito na autostrada. Outro tema que merece realmente o nosso comentário é a notícia que veio aqui na revista Brilhas e Champagne e que fala da inauguração de uma exposição de pintura de quadros a carvão e gasolina do mestre Galardão Silvestre. Olha bem, aqui nas fotografias realmente podemos ver os vários convidados tais como o Zé da Mota, o conhecido empresário dos botins, a magnata do fio de nylon a Celeste Canisso ou então o conhecido cantor romântico a Zebedo Paixão. Os quadros foram todos vendidos tendo o recorde sido alcançado com o quadro Pistáceos da Solidão que foi comprado por sete euros e um macaco. Olha bem, convém recordar que todo o dinheiro da venda dos quadros reverte a favor, portanto, de uma instituição de solidariedade social mais propriamente a Casa do Coixo. Para terminar, resta apenas comentar esta notícia que vem aqui na revista Micoses e Saltos Altos e que fala da morte de uma das grandes figuras do jet set de Corral de Moinas, o palhaço Folião. É uma triste triste, recordamos que o palhaço Folião ficou célebre pela sua dupla com o palhaço Fartote e que enriqueceu a dar cambalhotas entre um conu nas festas das crianças. Ao seu funeral compareceram várias figuras do jet set de circense jet set de circense como o palhaço Galhófas José Julio José Julio o domador de Louvadeuses que são várias, não é? O espetacular Tó o famoso trapezista obeso do labradio e a rainha do jet set circense a famosa Mónica Soalho que imita chineses. E pronto, este Corral Social não acabou com uma boa notícia mas visto que a pessoa em questão merecia, portanto, aqui a nossa breve homenagem terminámos mais um Corral Social voltámos um dia destes para vos dar mais notícias do jet set do Corral de Moinas. Olha, porque que estás a falar assim? O que me está a apetecer? Eu estou... Eu estou a fazer melhor trabalho que seja o Gabriel Eu acho que deste demasiada importância à primeira notícia. Mas pronto. Vamos embora. É para aquela. Vá, até logo. Corta isto, corta isto que eu tenho mais que fazer. Anda, encomenda. Esta notícia não é propriamente uma novidade nem uma informação de última hora no entanto, Zé Stacionácio e Quia Roscas são... fazem parte do lote de nomeados para o festival de televisão de Monte Carlo de Corral de Moinas até ao Mónaco. E aqui estão os próprios em grande destaque nesta revista Focus é um suplemento da revista Focus onde os Corral Moinenses futebol-clubes 15 estão a descrever o trabalho e também se adianta aonde... aonde é que vão provavelmente receber este prémio que será no Mónaco em Monte Carlo mais propriamente nesta que é a 49ª edição do festival de Monte Carlo que é um prestigiadíssimo festival muito avisado. A Mónaco Este é realmente... eu continuo à sacra... a imprensa está a terraste. Espetacular. Corral social. E agora bem, cá estamos nós de novo mais uma vez Eu só penso na Estefânia Na Estefânia? Quem é Estefânia? Aquela princesa que gosta de seguranças E também gosta de... Mas eu vou marmar a seguranças Portugueses trabalham no circo É verdade Podes ir com o quincicote Não é? Eu sou o quincicote E tu ias com o quê? Com o seu tambor, não? Não O Zé seguro Sou segurança Ela comigo está seguro Adiante Não? Adiante É que passearmos lá temos a polícia à porta Está bem, está bem Para nos levar diretamente lá para o... Lá para o palácio onde ela mora Não é? Adiante Cá estamos nós de novo para mais uma edição do Corral Social Espaço semanal Onde lhe falamos da vida social de Corral de Mendes Olha bem, a primeira notícia que nós vamos portanto apostar em identificação aqui esta semana Vem aqui na revista Festas e Parafusos E fala do baptizado da filha do Walter Firmino O famoso magnata das palmilhas E da sua mulher Rosa Coixa A condensa do tremor O baptizado foi na igreja de Corral de Mendes E o casal é tão jet-set, tão jet-set, mas tão jet-set Que a criança em vez de ser a baptizada com água venta Foi baptizada com espumante Mais precisamente, um quinta da velha vez, que é 2013 Que está espetacular Ora bem, isto é fantástico Segundo o que diz aqui, a festa que se seguiu Foi mesmo uma festa de arromba Porque foi preciso arrombar a porta do salão dos bombeiros Visto que o perdigueiro do comandante comeu as chaves E ali onde estiveram portanto mais de mil convidados Entre esses mil convidados estiveram o mais famoso palhaço do jet-set de Corral de Mendes O palhaço Bozinas E o seu amigo, o palhaço André O Celestino José, o Rei das Anilhas Vítor Malta, o famoso toureiro de gatos Entre muitos outros A animação esteve a cargo do conjunto musical Capitão Sonoro Que interpretou temas como Aleluia, Luís José Aliás, Salta Cristina E o seu maior êxito Tem os olhos cor de vaca Ora bem, isto agora vamos falar de outro assunto Outra notícia que obviamente nos chamou muito a atenção Foi a dada, portanto foi a da inauguração da discoteca O Camelo Que acabou em tragédia Visto que, como vem aqui nas fotografias da revista Bigodes e croquetes Ora bom, o que se passou foi o seguinte A noite acabou em pancadaria Entre os jet-set E ao que parece tudo começou Quando a dadinha coisinha foi apalpada Foi apalpada pelo Conde de Ramboia Que estava tão bêbado, tão bêbado Que a confundiu com um paraquedista Ora bem Como é que é possível? Hein? Como é possível? Porque ela, 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 ela Ela com aqueles vestidos parece um paraquedas Com a calota aberta Está a saber? Ora bem E o buraco, que na meia hora que ela tem uma boca Adiante Ora bem, visto esta situação Isto desagatou logo outra Que foi dadinha coisinha Deu um estalo no Conde de Ramboia Que para se vingar Começou aos pontapés a um anão O anão, por sua vez, para se vingar Começou a dar cabeçadas nos testículos dos convidados E começou uma cena de pancadaria Que só terminou com a chegada da Jane R Que para acalmar os ânimos Deu dois tiros no disco jockey e um no anão Ora bem, concursão Acabou tudo na esquadra Onde alguns dos convidados foram presos E outros engravidaram Para finalizar agora Uma notícia mais triste Que nos chamou realmente a atenção E que nós não podemos deixar de falar É a morte de Fernando Larilas O homem sexual mais conhecido de Corral de Moinas Que faleceu na sua mansão Quando estava a fazer um pãozle para homossexuais Portanto, o seu namorado O seu namorado, o Bento Palhinha Ficou, portanto, inconsolável E para afogar as mágoas Foi para a Ibiza descalço Fernando Larilas Deixou um testamento Onde se estipula que a sua mansão Seja transformada Num bibeiro para enguias E que... Peço desculpa Um bibeiro de enguias Calma, calma Obrigado Eu percebo Fazia-vos muita companhia Eu sei Estava a dizer Ele quer que a sua mansão Seja transformada Num bibeiro de enguias E que o seu dinheiro Seja dividido Em partes iguais Pelos seus dois cães O Dóibói E o Cadela Linhaça Recorde-se que Fernando Larilas Foi o fundador Da Casa do Rabicho De Corral de Moinas Uma casa que acolhe A Casa do Rabicho É sim De Corral de Moinas Uma casa que acolhe Jovens homens sexuais Que gostam de raparigas lésbicas Isto deixa-me confuso É, deixa-me estar Também não é nada Que a gente queira ocupar Muita nossa mentalidade Vamos lá O funeral vai ser amanhã Na igreja de Corral de Moinas Donde seguirá para a boate Pistola de Xixa Depois Para os balneários Do Corral Me dá o nome de boate Quanto a gente Deixa-me dar o boate Chama-se Pistola de Xixa E depois Vurgo Vurgo Choriço Ou o que você quiser Depois do Pistola de Xixa Segue para os balneários Do Corral de Moinas Futebol clube Onde Fernando Larilas Queria ser enterrado Bom, é... E pronto Muito bem, meus amigos Esse foi o Corral Social Desta semana Dentro em breve Um dia deste Cá estaremos novamente Para falar Para falar destas coisas particulares Da nossa querida aldeia Corral de Moinas Ficai por aí E um abraço Assim em geral Como tudo que acaba em algo Como... Bacanal Para que esteja Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau